Confira agora quais são os principais concursos com edital lançado e inscrições abertas nesta semana. Fique atento às novidades e confira mais informações sobre os concursos da Terra Cap e da Polícia Militar de Minas, que tiveram seus cronogramas modificados. Na área policial, o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal oferece 50 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para o quadro de pessoal de oficiais da PMDF. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do Iades, até o dia 8 de fevereiro. Após o período probatório, a remuneração no posto de segundo-tenente poderá chegar a R$ 12 mil. Já a Polícia Militar de Minas Gerais divulgou edital de concurso público com 416 vagas para o curso de formação de soldados do quadro de praças. As vagas são destinadas às regiões de polícia militar sediadas no interior do Estado. Os interessados deverão fazer sua inscrição do dia 28 de fevereiro ao dia 29 de março pelo site da PMMG. Também foi divulgado pela Polícia de Minas um edital de retificação que altera o cronograma do certame que teve seu edital publicado em agosto do ano passado. Com isso, as inscrições foram reabertas e poderão ser realizadas até o dia 21 de janeiro, ratificando que tratam-se de dois processos seletivos diferentes, sendo o primeiro com vagas para o interior e esse último para a região metropolitana de Belo Horizonte, além das regiões do Estado, que compreende os municípios de Pouso Alegre e Poços de Caldas. Já o concurso da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, TerraCAP-DF, realizado para o provimento de 33 vagas efetivas e 390 para formação de cadastro de reserva, está temporariamente suspenso. O comunicado foi divulgado no site do Instituto Quadrics. As inscrições, que começariam na última sexta-feira, estão suspensas e até o momento da gravação deste vídeo, não há previsão de quando o certame será retomado. Já a Agência de Transporte do Estado de São Paulo lançou edital de concurso público com 161 oportunidades para nível médio e superior, entre diversas especialidades. As inscrições vão até o dia 15 de março pelo site da Banca FCC. A remuneração varia de R$ 2 a R$ 8 mil, a depender do cargo pretendido. O concurso da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, destina-se ao provimento de 5 vagas para o cargo de procurador. As inscrições poderão ser realizadas somente até o dia 18 de janeiro pelo site do SESP. A remuneração é de mais de R$ 24 mil, por uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Já a Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte está com edital lançado e oferece 5 vagas imediatas, uma informação de cadastro de reserva no cargo de procurador municipal. Os interessados deverão acessar o site do SESP até o dia 16 de fevereiro. Já o concurso da Fundação Hemocentro de Brasília oferece 79 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva nos cargos de analista e técnico de atividades. As inscrições devem ser efetuadas pela internet no endereço eletrônico da Banca Iades até o dia 6 de fevereiro. Foi divulgado pela Aeronáutica a portaria do exame de admissão ao curso de formação de sargentos. São 358 vagas distribuídas para candidatos de nível médio em diversas áreas. A inscrição poderá ser efetuada do dia 19 de janeiro ao dia 17 de fevereiro. Lembrando que mais informações sobre esses concursos você pode conferir em nosso site www.estrategiaconcursos.com.br Um abraço e bons estudos. Tchau!